Olá, tudo bom? Espero que sim. Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo que vocês mesmas pediram. Me pediram para trazer cores que serão tendência agora no outono e inverno. Então, eu fiz uma pesquisa, mais ou menos, dei uma olhada em algumas vitrines virtuais, né? Em algumas lojas de roupas e de calçados e tal, e separei algumas cores que disseram ou que mostraram que serão tendência, e também três cores que eu acho que ficam muito boas no outono e inverno. Vamos lá ver? Bom, a primeira cor que estão dizendo que será tendência, o que vai ser tendência no outono e inverno, é o roxo, o que não me surpreende muito, porque com a Pantone tendo lançado a Very Perry, né? Como a cor do ano, eu imaginei que eles adaptariam o Very Perry também para o inverno, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês duas opções, que se encaixariam meio aí no roxo, meio no Very Perry. A primeira é esse aqui, que é da coleção da Impala para Netflix, se chama Novelesco Escandaloso. Impala, esmalte de coleção, então o pincel é flat, a fórmula é hipoalergênica, tudo aquilo que a gente sabe, porque a Impala capricha nas coleções, né? E também trouxe para vocês o roxo apaixonante, que é da Colortrend, também. Five Free, pincel flat, tudo nos conformes qualidade Colortrend, como tem vindo, tá? Esse aqui é um pouquinho mais escuro, o roxo apaixonante, e o Novelesco Escandaloso um pouquinho mais claro, certo? Então, roxo. A segunda opção que eu trouxe para vocês, que, segundo os artigos de moda, será tendência no inverno, outono-inverno 2022, é o azul escuro, tá? Esse tom de azul bem fechado, bem marinho. Eu trouxe duas opções para vocês, o primeiro é o Iborrei, que é da coleção Manicuris de Sucesso de Colorama, é um azul bem fechado, ele é mais escuro do que o de cá, que eu vou mostrar. Ele é bem, bem fechado, ele tem um pouquinho de roxo na fórmula, então ele fica aquele azul um pouquinho puxando para o roxo. E a segunda opção que eu vou mostrar para vocês é o Snoop Take a Deep Breath, tá escrito aqui, Take a Deep Breath, que é da coleção 2, 3, ou 2 ou 3, da Estúdio 35 do Snoop, que eu comprei e vou fazer resenha para vocês aqui em breve, ainda não deu tempo de filmar, porque são muitos esmaltes, são 12 esmaltes, se eu não me engano, ainda não consegui filmar, mas vou fazer resenha para vocês aqui, em breve, tá? Então, Snoop Take a Deep Breath, esse azul bem fechado, marinho, esse aqui é aquele marinho clássico, bem clássico, tá? Esse aqui é um pouquinho roxoado, mas escuro, um pouco mais escuro, dependendo da iluminação, passa por preto, esse aqui já não, esse aqui é escuro, mas você tem certeza que é azul, e é aquele marinho bem clássico. A terceira cor que será tendência, que é tendência no outono, inverno desse ano, é o Mostarda, o amarelo Mostarda. A primeira opção que eu trouxe para vocês é o Taxi da Phoebe, da coleção Friends, para risquer, eu trouxe coleção, trouxe resenha completa dessa coleção, vou deixar aqui para vocês. E a segunda opção que eu tenho é o Fuxico, da coleção O Nordeste Tá Dando O Que Falar, da Novo Toque. Também fiz resenha completa dessa coleção, também vou deixar os cards aqui para vocês. Eles são praticamente a mesma cor, a diferença é que o Fuxico é um tiquinho mais fechado, e o Taxi da Phoebe é um tiquinho mais aberto, tá? Tiquinho mais vibrante. O Taxi da Phoebe é mais vibrante, e o Fuxico é mais fechadinho, tá? O Fuxico, como eu disse para vocês, com certeza a gente ainda acha o Taxi da Phoebe, aqui eu ainda acho em alguns lugares. É essa coleção da Risqué. Então, fiquem atentos, atentas, atentos. Próxima cor que será a tendência, que é a tendência, notouno e inverno 2022, é o verde, esse verde puxando para o militar, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui também duas opções. Esse aqui primeiro é o Gin & Sunset, que é da Diamond Gel de Risqué, é o último lançamento dessa linha, da Diamond Gel, eles lançaram quatro cores ainda, eu vou trazer resenha para vocês, eu comprei a coleção, só não tive tempo de filmar ainda, mas vou trazer resenha para vocês, tá? Eles lançaram agora no começo do ano, se eu não me engano, quatro cores. Então, esse aqui é o verde militar, Gin & Sunset. É esse verde, gente, mais acinzentadinho, tá? Esse fechado e acinzentado. O verde militar clarinho também, eu acho que pega bastante, mas ele ficou mais restrito à primavera-verão. E agora no outono e inverno, então, eu acho que vai se usar mais esse, o militar mais fechado. E a segunda opção que eu trouxe para vocês é o Oliva, que é da Impala, de linha regular, tá? Então, portanto, não é hipoalergênico e o pincel não é flat, que é bem bonito também. As diferenças entre os dois, o Gin & Sunset é um pouquinho mais fechado, tá? E o Oliva é um pouquinho mais aberto. A cor dele, de verdade, é essa aqui, a que está aqui em cima, tá? Não é essa que está aqui embaixo, porque os esmachos da Impala, infelizmente, decantam bastante, mas a cor dele é essa que está aqui em cima, não é essa que está aqui embaixo, tá bom? Mais uma cor que é tendência para o outono e inverno desse ano é o Terracota. Só que é esse Terracota mais clarinho, eu diria. Não é aquele Terracota fechadão, tá? Esse é um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais aberto. Eu trouxe aqui para vocês duas opções, da coleção Deusas Inspiradoras de Risqué, todas por uma, já fiz resenha dessa coleção, vou deixar aqui em cima. E de Impala, eu tenho Coisa Linda, também coleção recente, a cor da sua moda 2, também fiz resenha, também vou deixar aqui em cima para vocês. Praticamente, as cores não têm diferença, tá? Não tem diferença. Se você tem um, não precisa, se você tem um e não é apaixonadíssimo por Terracota, não precisa ter outro, certo? Praticamente, é a mesma coisa. Os dois cobrem com duas camadas, os dois têm boa cobertura, bom brilho, a diferença é que Risqué, nesse caso aqui, é hipoalergênico e tem um pincel flat e Impala não é hipoalergênico e não tem pincel flat porque esse esmalte é da coleção regular, certo? O Risqué é um pouquinho de nada, um meio tonzinho mais escuro do que o Impala. Bom, mais uma cor para vocês usarem nesse outono e inverno é o marrom, mas esse marrom mais quentinho, tá? Esse marrom que puxa para o caramelo. eu trouxe aqui para vocês duas opções. Primeiro é o Moon da coleção Space de Latica, que é esse aqui, lindinho. E o segundo é esse da coleção do Esmaltes Sveda Fashion, esse aqui tem efeito gel, o nome dele é Retro. Essa marca aqui é pouco conhecida, se eu não me engano ela é fabricada ou comercializada exclusivamente pelas lojas, pelas farmácias indianas, mas é uma marca excelente, os esmaltes duram bastante, eles são bem brilhantes, bem bonitos e fáceis de trabalhar. As cores são super elegantes, eu gosto bastante dos esmaltes dessa marca, Esveda, tá? Então, duas opções para vocês. O Esveda é um pouquinho mais escuro, tá? E cobre com duas camadas. O Latica precisa de três camadas, ele é mais, é, menos pigmentado, a fórmula dele é mais fluidazinha, esse aqui tem uma fórmula mais grossinha, que não é grossa, tá? É mais consistente do que esse aqui, o Latica precisa de três camadas, então, esse aqui é um tiquinho mais escuro, como dá para vocês ver ele um pouquinho, puxa um pouquinho mais para o vermelho, esse aqui é bem puxado para o caramelo mesmo, certo? Então, Moon mais uma opção de cor tendência para o outono e inverno desse ano é o rosa antigo, eu trouxe duas opções para vocês aqui, primeiro, Menos é Mais Closet de Anitta, a última coleção lançada dele, tem alguns tons de rosas e nudes, nudes rosados, na verdade, eu já comprei a coleção, vou trazer resenha para vocês em breve, tá? E outra opção é o casaco de tricô, que é uma coleção da Anna Hickman, é de uma coleção, é da coleção de inverno do ano passado, da Anna Hickman, que eu também comprei todos e vou trazer resenha para vocês em breve, tá bom? Duas opções, então, de rosa antigo para vocês, o Anitta é um pouquinho mais escuro do que o Anna Hickman, mas são basicamente o mesmo tom, tá? A diferença é que o Anitta é um tico mais escuro do que o Anna Hickman, bem pouquinha coisa, aquele estilo, se você tem um, não precisa ter o outro. E tem uma tendência que eu vou discordar um pouquinho, nos artigos de moda que eu vi, eles trouxeram o vinho como uma tendência, esse vinho rosado, tá? Então, eu trouxe para vocês como exemplo dessa tendência, o Nada Básica da Vizela. Esse aqui eu não testei ainda, a fórmula dele, mas eu testei uma coleção inteira de Vizela, que vai ter resenha em breve, e gostei bastante, então, já estou até indicando uma coleção que eu não testei, mas esse aqui é o Nada Básica, um vinho rosado, bem bonito. Mas o que eu tenho visto nas vitrines, de fato, é esse rosa, tá? É um vinho rosado claro, nas revistas eu vi esse vinho rosado bem escuro, e o que eu tenho visto, de fato, nas vitrines, é o rosa claro, o vinho rosado claro. E como exemplo desses, dos vinhos rosados claros, eu trouxe o Léo Mandou Flores, o meu está aqui na embalagem original, mas ele entrou para a linha regular da marca, tanto tamanho ou sucesso que ele faz, então, acho que esse aqui estaria mais na tendência do que esse aqui, mas ambos são lindos e ambos são cores, ou tonais barra invernais, então, qualquer um deles que você escolha, ou qualquer opção dessas que você escolha, você vai estar na tendência. Agora, eu trouxe para vocês as minhas opções, tá? As cores que na minha cabeça sempre remetem a outono-inverno. Primeiro, eu trouxe dois vermelhos fechados, tá? Esses vermelhos que não são cor de sangue, não é aquele vermelho dara, tá? Mas também não é aquele vermelho alaranjado, são esses vermelhos em tom médio puxando para o rosado. Para mim, na minha cabeça, esse tipo de tom é a cara do outono-inverno, tá? Então, eu trouxe duas opções para vocês, eu trouxe o Love da Risqué, linha regular, fácil de achar, tranquilinho, hipoalergênico, pincel flat. E trouxe também o vermelho obsessão, que é uma cor semelhante, tá? Esse aqui, o vermelho obsessão, tem um pouquinho mais de rosa, mas é uma cor semelhante aí, que é da Colorama da linha Gel, tá? Essa linha aqui, eu acho que não é hipoalergênica, não é free, tá? Então, se você é alérgica, eu não usaria, não iria para essa opção, iria nessa opção aqui, mas na minha cabeça, esse tom de vermelho, é um vermelho mais rosado, um tom médio, é a cara do outono-inverno. Mais uma cor, porque para mim, é cara do outono-inverno, é preto, né? Preto, para mim, eu uso preto o ano inteiro, quer dizer, eu uso qualquer cor o ano inteiro, não tenho essa sazonalidade, mas para mim, preto é cara de outono-inverno, então eu trouxe para vocês duas opções, eu trouxe primeiro o que comece o matriarcado, que é um preto com emoção, é um preto com uns glitterzinhos dourados, bem pequenininhos, não dão relevo na unha, não atrapalham a esmaltação, nada, tá? É um esmalte simples de aplicar, fácil de aplicar, não dá relevo, não incomoda, mas tem uma emoçãozinha, né? já dá um tchararã aí, para quem não gosta de fazer meio arte, ou não gosta do esmalte cremosão, que comece o matriarcado, é o vermelho, é o vermelho, é o preto mais recente que eu tenho, que tem uma emoção, digamos assim, e aí também trouxe um classicão, para as que gostam de cremosos, para quem vai no cremoso, que é o preto sépia, é um preto clássico da Risqué, embora não seja o meu preto da Risqué favorito, meu preto da Risqué favorito, é o da coleção da Coca-Cola, que inclusive entrou para a linha regular, estou muito feliz com isso, tá bom? Mas como eu não sei se essa leva nova de esmaltes que entraram para a linha regular já chegou para todo mundo, eu estou indicando aqui o preto sépia, que é um preto bem bom também, me serviu por muitos anos, tá? Foi base de esmaltações minhas por muitos anos, então, preto sépia da Risqué. E aí, para quem me segue aqui há mais tempo, sabe que eu sou louca do cinza, amo um esmalte cinza, e trouxe aqui duas opções de esmalte cinzas para vocês. Primeiro, da Risqué Diamond Gel, o cinza granito, que inclusive foi um dos que eu usei no teste da linha Diamond Gel, vou deixar aqui para vocês o vídeo. Esse cinza é bem maravilhoso, tá? Ele é, não é muito escuro, então, ele não chega a passar por preto, ele é um cinza médio, e tem cobertura muito boa, dura muito nas minhas unhas, cobre com duas camadas, excelente esse esmalte. E outro que eu gosto muito é o Maratona de Séries, que é da Vult, também fiz resenha dessa coleção, também vou deixar aqui, que é um pouquinho mais escuro do que o cinza granito, mas também não chega a passar por preto, tá? Dá para ver em todas as iluminações que ele é, de fato, um cinza. Também cobre com duas camadas, excelente de esmaltar, esse aqui é Five Free, então, para alérgicos de plantão, esse aqui já é mais indicado, os dois tem pincel flat, esse aqui também, não sei se eu já falei, cobre com duas camadas, e tem a duração muito, muito boa nas minhas unhas, certo? Então, é isso, pessoal, essas são as minhas indicações, as minhas opções de cores, as minhas sugestões de cores, tem aqui a opção para quem é mais moderna, tem aqui a opção para quem é mais clássica, tem aqui a opção para todos os gostos. Espero que vocês tenham gostado das minhas sugestões, se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o seu joinha aqui embaixo, é muito, muito importante para a divulgação do canal, se inscreve, se ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que possam gostar do tema, aproveita e aperta também o sininho de notificação para você receber um aviso toda vez que eu postar vídeos novos. Me diz aí, que cor você vai usar no seu outono e inverno, você separa por estação, você tem essa coisa, se é sazonal ou não, você usa qualquer cor na hora que te dá vontade, me conta, estou doida para saber, muito curioso, tá bom? Muito, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia até aqui, um beijinho, fique com Deus, tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto